Oh glória a Deus, a paz do Senhor queridos, que Deus abençoe sua vida ricamente, poderosamente em nome de Jesus, mais uma live da fé, onde com certeza Deus vai falar contigo. Você crê assim? Porque eu creio, eu creio que Deus fala, todos os dias Deus fala, não tem um dia a qual Deus, a gente abre a Bíblia e não ouve a voz de Deus, a não ser que nós não queramos, queremos ouvir, aí é outra coisa. Mas todos os dias Deus fala conosco, eu convido você que não é inscrito ainda neste canal, talvez estava aí no YouTube, viu esse vídeo, resolveu parar, eu quero afirmar para você que não é sorte nem acaso, tem a mão de Deus, foi Deus que te trouxe aqui, e Deus vai falar contigo no dia de hoje. Tem situações na sua vida que você não está entendendo, fica sem entender, fica sem compreender, mas não questiona a Deus e nem murmura, deixa Ele fazer do jeito dEle. O jeito de Deus sempre é o melhor para nossas vidas e vai ser para a tua vida também. Então já se inscreve no canal, dá o seu like, porque o teu like ajuda muito o YouTube compartilhar esse vídeo, e vai nos comentários e já começa a deixar o seu pedido de oração, porque daqui a pouco eu vou orar por você em nome de Jesus. Eu estava aqui hoje, essa palavra me chamou a atenção e eu quero transmitir ela para vocês. No livro de Mateus, capítulo 24, o versículo 25. Olha o que diz aqui, Mateus 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Irmãos, tem situações na nossa vida que a gente não entende por que está passando por aquilo. E naquele momento da gente não entender o motivo do porquê estamos passando por aquilo, a gente até se desespera, irmãos. Se desespera. Por quê? Porque a impressão que nos dá, quando a gente entra numa situação difícil, a impressão que dá é que aquela situação nunca vai passar. Nossa, eu nunca consigo sair dessa situação. Isso em todas as áreas, é numa dívida, é numa vida sentimental. Você luta para ser feliz na vida sentimental, não consegue. Você luta para ser abençoado na vida financeira, mas não consegue sair da dívida, não consegue sair do vermelho. Aí você olha e diz, meu Deus, eu não vou sair disso aqui, isso aqui nunca vai passar na minha vida. Sabe, irmãos? Pode não passar. Irmãos, tem pessoas que sofrem com um problema a vida dela toda. É uma coisa impressionante. Irmãos, tem pessoas que não conseguem sair da vida financeira amarrada. A vida, sabe, só vive na dívida. Tem pessoas assim, irmãos. Tem pessoas que só vivem endividadas e não saem daquilo. Tem pessoas que são viciadas em alguma coisa, não conseguem sair daquela situação, parece que nunca vai passar. Mas tem uma coisa que não passa na nossa vida sem se cumprir a palavra de Deus. Está dizendo aqui, o céu e a terra podem passar, mas as minhas palavras jamais passarão sem ser cumpridas na nossa vida. Você está entendendo, a palavra de Deus não passa. Às vezes você olha para esse problema teu e diz, meu Deus, tem misericórdia de mim. E de repente Deus vem e diz, eu vou mudar o quadro, eu vou mudar a situação. Aí você olha e diz, mas Deus disse que ia mudar, por que não muda? Porque o tempo é do Senhor. Vai chegar o tempo que a promessa, a palavra vai se cumprir, porque a Bíblia está dizendo, pode passar o céu. Irmãos, é difícil passar o céu, passar a terra. Mas está dizendo, as minhas palavras não passarão. Aqui, sabe o que significa isso? Aquilo que Deus disse que vai fazer no teu casamento, ele vai cumprir. Aquilo que Deus disse que vai fazer na tua vida financeira, ele vai cumprir. Pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar tudo. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. No livro de Isaías 55, fala isso para nós também. Ela não vai voltar antes de concretizar para que ela foi enviada. Você está entendendo? É como a chuva que cai do céu na terra. Ela não vem para molhar a terra, a chuva? Ela não vai voltar para o céu antes de molhar. Ela vai fazer aquilo que ela foi enviada. Mesma coisa, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é clara e diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Você está entendendo? Tudo ao seu redor pode não passar. Mas aquilo que Deus te prometeu, não deixa de crer, porque ele vai cumprir. Ele vai fazer na sua vida, querendo o inferno ou não. Então, sabe, às vezes você olha e diz, meu Deus, quando é que essa situação vai ser mudada? Sabe, irmãos, eu costumo dizer o seguinte. Quando chega o tempo da vitória na vida de uma pessoa, ela chega e fica. Ela vai se concretizar na vida da pessoa. Missionária, quando é que a palavra, a vitória nos concretiza na minha vida, a palavra de Deus? Quando você desiste. Quando você deixa de crer. Quando você persevera. Você está entendendo que a única pessoa que pode impedir a promessa de Deus se realizar na sua vida é eu e você? Quando nós deixamos de crer. Deus não faz nada na vida daquele que diz, eu não creio. Ele não faz, minha irmã. Sabe por quê? Quem arromba a porta é Satanás. Deus, ele fica batendo na porta do coração. Tem muitas pessoas aqui na live da fé. Que Deus está batendo na porta, mas a porta está assim, ó. Travada. Não abre. Sabe quando é que Deus vai realizar a promessa na vida dessa pessoa? Nunca. Porque essa pessoa, ela quer o milagre, mas não quer o dono do milagre. Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Agora, quando você diz, Senhor, eu vou abrir a porta do meu coração para o Senhor entrar. Eita, minha irmã. O Senhor entra, faz morada. O Senhor transforma. Aquilo que não acontecer na tua vida, começa a acontecer. Porque onde Jesus entra, minha irmã, onde ele chega, ele chega para mudar. Pode ver. Na vida de todos, ó. Chegou na vida da sogra de Pedro, curou ela. Jesus curou. Chegou na vida de um cego que ficava jogado à beira do caminho. Não tinha ninguém por ele. A Bíblia vai dizer que Jesus chegou na vida daquele cego e deu visão. Chegou na vida do paralítico de Betesda. Trinta e oito anos esperando o milagre. Minha irmã, não tem situação, não tem local que Jesus chega que não muda. Só não muda se você não der abrir a porta para ele. Mas quando chegou na vida daquele tanque de Betesda. Trinta e oito anos naquele tanque. Sabe o que é trinta e oito anos esperando o milagre, minha irmã? Quando ele chegou na vida daquele paralítico. A Bíblia vai dizer que ele saiu de lá, mas o paralítico também saiu andando. Porque onde Jesus chega, ele muda. Sabe por que não mudou nada na tua vida ainda? Porque a porta está fechada. Porque ele só entra para mudar quando você abre porta, minha irmã. Você está entendendo? Ele não vai ficar do lado de fora. Não, ele quer entrar para te abençoar. Ele quer entrar para mudar a vida do seu filho. Ele quer entrar para mudar a tua vida. Mudar a tua história. Mudar o teu casamento. Mas muitas das vezes a vergonha de servir ela a Cristo. Não deixa você ser abençoado. Vergonha como missionária? Ah, eu não vou ser cristã não. O que vão dizer de mim? A crente está passando lá. A crente vem vindo. Irmãos, é sério o que a palavra de Deus diz? Aquele que se envergonhar de Jesus aqui nesta terra. Vai ser envergonhado lá. É forte isso aqui. Você precisa entender. Que o que Jesus quer fazer na tua vida é te transformar. Você está entendendo? É transformar. Ele só transforma quando ele entra na casa. Tem como você chegar em uma casa e dizer, eu vou limpar a minha casa hoje. Mas a porta está trancada. Você limpa alguma coisa lá dentro? Essa porta está trancada. Você perdeu a chave, esqueceu a chave em algum lugar. E como você vai entrar para limpar a casa? Não tem como você limpar a casa do lado de fora. Você tem que entrar nela para mudar. É assim que Jesus quer fazer na sua vida. Aí essa palavra aqui, pode passar céu e terra, mas as palavras dele não passam. Onde Jesus chega, ele muda. A mulher é do fluxo de sangue. Doze anos sofrendo. Jesus chegou na história daquela mulher e fez o quê? Mudou! O que você está esperando para ter uma vida transformada? É vergonha dos outros? Para de olhar para o que os outros vão pensar da tua vida. O importante é você viver uma vida em paz. O importante é você ter certeza da tua salvação. O importante é você saber que teu nome está escrito no livro da vida. O que vão falar, crentinha? A fulana é crente. Irmãos, ó, entra aqui e sai aqui. Não dê ouvido a voz do diabo, não. Então, enquanto você não deixar Jesus entrar na sua vida, sua vida vai ficar amarrada do jeito que sempre teve. Não vai ter mudança. Analise a tua vida. Você já bateu em tanta porta para ver a mudança na vida do seu filho. Para ver a mudança na tua vida. Nunca viu? Será que não chegou a hora de você realmente buscar quem pode mudar? Quem pode transformar? Que é Jesus. Ele não precisa de intermediário para nada. Ai, vai falar com Maria, vai falar com João, vai falar com Pedro. Não, não precisa. Fala direto com ele. Jesus, eu quero abrir a porta do meu coração. Eu não me importo com o que os outros da rua vão falar. Eu não me importo com o que a minha família vai falar. Importa que você precisa ter mudança de vida. Importa que quando Jesus diz, eu vou mudar, ele muda. Porque a palavra, a Bíblia está dizendo, não passará. Pode passar céu e terra. As palavras não passam. Se Jesus entrar na tua vida para mudar. Se ele diz que vai entrar para mudar. Ele vai entrar para mudar. Porque a palavra que sai da boca dele não volta vazia. Receba essa palavra para a tua vida. Assim como Jesus fez na vida de muitos lá no passado. Ele quer fazer na sua vida também. Mudar. E as palavras dele não passam na sua vida antes de se cumprir. Coloca a tua mão no teu coração. Mas a mudança, abrir porta do coração é transformação, viu? É abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. É abandonar a vida de pecado. E dizer, Jesus, a partir de hoje eu quero te servir. Talvez você não saiba fazer isso. Chama a missionária no privado e diz, missionária. O Espírito Santo tem tocado na minha vida para eu ter uma vida transformada. Mas eu não consegui abrir a porta do meu coração. E eu vou te aconselhar. Eu vou orar por você. E tenho certeza que Jesus vai entrar. E vai transformar aquilo que você já bateu no monte e porta. Aquilo que você já pediu para um monte de pessoas que você achou que podia te ajudar e não te ajudaram. Jesus pode te ajudar. Senhor, estou diante da tua presença. Uma palavra que chegou tão poderosa. Eu estava aqui hoje. Quando o Senhor tocou no meu coração para trazer essa palavra. Eu nem me lembrava onde estava esse versículo. Mas eu estou aqui fazendo a tua obra. Vai tocando no coração do outro lado agora. Vai tocando para que essa pessoa abra a porta para o Senhor entrar. Para o Senhor transformar esta casa, Pai. Em nome de Jesus. Entra com a mudança. Entra com a transformação. Entra com a libertação nesta vida, Pai. Que nada vem impedindo ela abrir a porta para o Senhor entrar. Deus, eu tenho certeza que quando ela abrir a porta. Ela entender que só tu pode mudar a situação dela. E abrir a porta. Ela vai ver a mudança na casa dela. Na vida do filho. Na vida do marido. Na vida da esposa. Entra e aja com autoridade. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Receba a tua vitória. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Vai nos comentários. Não deixa de comentar. Se essa palavra falou com você. Diz assim, Deus falou comigo. Tá bom? Deus falou comigo. Fica na paz do Senhor. Deus falou com você. Amém.